Galera, beleza? Estamos aqui com o Kia Cerato, instalação da central de 9 polegadas, tá? Isso aqui é uma central versão MP com espelhamento, leitor de vídeo, câmera de ré, que a gente vai colocar pra vocês dar uma olhadinha. Câmera de ré, o que a gente já tinha no carro dele da central antiga, ficou. Vai ter sistema de rádio, Bluetooth, né, pra conexão já com o seu telefone celular, fazer chamadas, mandar músicas. USB, leitor de vídeo de áudio, né, aqui a gente tem até um videozinho aqui rolando, ó. Qualidade de áudio, qualidade de imagem, bem bacana, ó. Beleza? Tela de 9 polegadas fica bem bacana no painel, ó. Isso aqui é com a digital, funcionando já os comandos de volante. Voluna, tudo certinho. Beleza? Valeu, galera, qualquer coisinha.